Acontecimento, mais ou menos, acontece a Tuku, Walul, 10 minutos, 5 minutos, 5 minutos, o passageiro de Nenhanul Resin, alohé a viagem com o Cidili para o município de Ainaro. O 차peiro de Nenhanul Resin, em relação à cidade, a carreira em condição de Dundia. Também o Mata Heladeit, o que o seu corpo é a vida da Loheli, que é a carreira em Vila. A carreira em Vila, a carreira em Vila, a carreira em Vila. A carreira em Vila, 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 a carreira em Joghurt Perham, Vila, a carreira em Vila, a carreira em Vila, Vila, oi saarem immerse morose di Vila.. Oi ia, Vila em Vila, oi em vin..? 건�ari Maulokomobisi, Taame Cumaowe insight, de forma, a carreta mata de repente e não conseguiu controlar os condutores. A gente tem um incidente, mas o resultado é muito bom.